Oi, tudo bem? Bom, hoje eu vou novamente trazer um iceberg pra vocês e a temática escolhida da vez é o iceberg dos personagens perdidos, que eu achei bem interessante de trazer aqui pro canal. Mas bem, antes de tudo, novamente pra quem ainda não sabe sobre os estilos de vídeos de iceberg, aí vai uma breve explicação. Os vídeos de iceberg é a apresentação de vários tópicos e assuntos que são postos em um iceberg e em que medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos, mais obscuro que o coração do botão inscreve-se aqui do canal. Que ficou assim após ver que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não se inscreve no canal, e isso acabou deixando ele muito chateado. E com apenas um clique você pode deixar ele e eu feliz. Então por favor, se inscreve e deixa o like pra nos ajudar. E bom, nesse vídeo vai ser aplicado um sistema de ambientação para cada camada, que eu já usava em alguns vídeos anteriores, porém agora eu vou aplicar ele melhor. Que cada camada vai ter uma cor e iluminação diferente, e junto, claro, com alguns efeitos de edição e trilha sonora. E a partir desse vídeo, o medidor de nível conhecido vai ser aposentado, já que eu não via mais sentido em usar ele nos vídeos. E ele vai ser substituído pelo nível de veracidade, que tem 5 níveis de estrela, que quanto mais estrelas, mais real o tópico será. Belezinha pessoal, e parando com as enrolações, esse é o iceberg dos personagens perdidos. No céu, Gregor Simpson. Esse, com toda razão, é o primeiro personagem desse iceberg. Ficando muito famoso recentemente com vários screenshots possivelmente vazados de Ossimpsons, o Gregor, que é esse personagem feio de olhos esbugalhados, movimentou bastante a internet, com várias postagens lembrando momentos dele na série e causando um sentimento de nostalgia nas pessoas. O único problema disso tudo é que Gregor, na verdade, nunca existiu. E apesar de haver várias prints, entre aspas, de momentos dele com personagens principais da série, tudo isso não se passa de uma invenção, em que Gregor foi posto por meio de manipulações não só de imagens, mas também de vídeos em que ele interage com personagens da série. E até mesmo no próprio jogo dos Simpsons, em que ele aparece como um personagem jogável lá. O fato de haver muitos materiais dele com personagens da série, e a criação até mesmo de uma história em que falam que Matt Groening, criador dos Simpsons, queria pôr ele mesmo na série, como um bom amigo de Bart. Tudo isso contribui para que toda essa história falsa ficasse convincente o bastante, para que se tornasse uma verdade. E o Gregor Simpson pode ser um bom exemplo do Efeito Mandela, em que várias pessoas na internet concordaram e afirmaram que já viram o personagem na série, quando na verdade ele nunca existiu. Fedora Kong Esse que se parece uma versão agiota do Donkey Kong é intitulado de Fedora Kong pelo uso desse chapéu que se chama Fedora. Achar informações plausíveis sobre esse personagem foi um pouco difícil, sendo que no primeiro registro que encontrei foi um fã do Smash Bros, em que afirmavam que o Fedora Kong era uma divindade com conhecimento e poder além da nossa compreensão, e que ele é um dos personagens mais poderosos da história da Nintendo, e que sua única aparição foi na Bíblia do Antigo Testamento de Steve Hawking. E obviamente que essas informações são falsas e não se passam apenas de uma brincadeira. E após dar uma pequena volta na internet, eu me deparo com a verdadeira história do Fedora Kong. Algum tempo após os eventos da série de arcade original, Donkey Kong se muda de Big Ape City para os confins de Donkey Kong Island. O cenário de mesmo nome da série Donkey Kong Country. Nessa transição, acontecem muitas coisas confusas, em que os personagens do jogo viram uma bagunça. E uma dessas confusão está no fato de Donkey Kong Jr. não ser mais o personagem principal do jogo, e nem sequer estar nele, sendo substituído pelo seu famoso filho Donkey Kong, que usa gravata vermelha escrito DK, e é o gorila mais famoso da história dos jogos. Mas após ver a cobertura inicial da Nintendo Power de Donkey Kong Land, que é a adaptação de Donkey Kong Country para Game Boy, vemos que Donkey Kong Jr. não é o único personagem que foi esquecido. Em um artigo de 1995 de pré-lançamento da edição 69 da revista Nintendo Power, aparecem várias renders de personagens, inclusive a de Donkey Kong, e a de seu filho Didi Kong, mas também personagens que não serão incluídos no jogo final. E um desses personagens que não foram incluídos é um macaco que usa Fedora, que não aparece em uma, mas em duas páginas da revista. Não se tem informações algumas de quem é esse personagem, fazendo ele se tornar um mistério, mas, seguindo sua aparência e base, rolaram algumas especulações. O Fedora Kong poderia ser usado no jogo para apresentar uma espécie de figura paterna, visto que o uso de Fedora constantemente é usado para denotar paternidade em obras americanas. Assim como em Hora de Aventura, em que Joshua, pai de Finn Jake, usa uma Fedora, que serve tanto para diferenciar ele de Jake, quanto para passar a imagem paterna dele. Então meio que esse seria o Donkey Kong Jr. mais velho, ou então o próprio filho do Donkey Kong mais velho também, ou até mesmo um parente distante da família Kong. Essa informação ninguém sabe, até porque esse personagem foi apagado e sequer tinha um nome oficial, e desde então ele se tornou um personagem perdido. Scripulous Fingering Essa criatura estranha com olhos esbugalhados refere-se a um inimigo fantasma contido nos arquivos do jogo New Super Mario Bros. do Nintendo DS, na qual por algum motivo resolveram esconder isso. E após circular na internet por algum tempo, foi descoberto que na verdade ele é uma farsa criada por um perfil no Twitter. O perfil em questão se chama Cut and Obscure Video Content, e publica regularmente coisas que não são exatamente verdadeiras. O tweet a respeito do Scripulous Fingering criou uma legião de fãs por personagem inexistente, com mais de 20 mil curtidas e 3.800 retweets, na qual foram desenvolvidas várias fanartes sobre o personagem e virando uma espécie de meme, com várias pessoas alegando que ele poderia ser encontrado em diversos outros jogos. E algumas artes são bem convincentes, diga-se de passagem. E quando perguntado sobre Scripulous Fingering em uma entrevista, Shigeru Miyamoto, criador do Mario, desconsiderou a pergunta, parecendo bem chateado com ela. Inclusive, um dos memes criados é uma batalha de Friday Night Funk entre o Scripulous Fingering e o Shigeru Miyamoto. Um outro ponto para ser lembrado é a semelhança dele com Gregor Simpson, em que os dois compartilham muitas semelhanças notáveis, incluindo a forma de suas bocas e seus olhos esbugalhados. Luigi, Super Mario 64 Desde o lançamento do grande Super Mario 64, um grande mistério pairou o jogo. Cadê o Luigi? Por mais de duas décadas, o mistério da existência de Luigi esteve presente. E isso tudo por causa de uma estátua encontrada no jardim dos fundos do Castelo Peach. Uma pequena fonte de água com uma estátua de uma estrela com uma placa com letras ilegíveis. E por muito tempo, os jogadores tentaram entender o que estava escrito nessa placa. E com isso, várias teorias foram surgindo e a mais forte delas dizia que na placa estava escrita uma mensagem bem emblemática, dizendo L is real, 2401. Por anos e anos, os jogadores procuraram Luigi por dentro do game, tentando de tudo, rejogar o jogo inteiro, fazer coisas diferentes, acessar áreas fora dos limites do game, as famosas outbound e nada de control Luigi. Até que com muito tempo depois, os jogadores aprenderam a acessar, ler e modificar os códigos da programação do game, mas ainda assim nenhum sinal de Luigi. Acontece que originalmente, Super Mario 64 foi planejada como multiplayer, para dois jogadores, um controlando Mario e o outro Luigi, como em qualquer outro game da série lançado até então. Porém, a equipe que estava trabalhando no game não foi capaz de tornar essa ideia realidade, e Luigi foi descartado do projeto. E bem, exatamente 24 anos e um mês após o lançamento de Super Mario 64, no dia 23 de julho de 2020, a lenda se confirmou. L is real, 2401. É real mesmo. E Luigi finalmente foi encontrado em Super Mario 64. No dia 23 de julho aconteceu a Giga Leak, em que uma enorme quantidade de conteúdo sobre games antigos da Nintendo vazaram online, com informações, imagens, códigos e modelos descartados de games de Super Nintendo, Game Boy, Nintendo 64 e outros. E dentre esses vários games vazados, tinha títulos importantes, como Zelda Ocarina of Time, Super Mario World e o nosso querido Super Mario 64. E nesse vazamento, versões de pré-lançamento do game, como a beta e uma demo que foi exibida em público em eventos de publicidade, puderam ser acessados por jogadores, e que foram encontrados mapas de fases descartadas, inimigos não usados, arquivos de áudio e outros arquivos. Mas o que realmente importa aqui, é que descobriram um modelo 3D totalmente funcional de Luigi. O personagem havia sido construído, com suas roupas verdes, mais alto do que o Mario, e contando até mesmo com um bigode diferente. E com uma galera bem rápida, já conseguiram transformar os arquivos do Luigi, para dentro de Super Mario 64, e recriá-lo de forma jogável dentro do game. E com isso, a lenda de Luigi em Super Mario 64 foi solucionada, e o personagem foi encontrado. Colin The Simpsons Colin é um personagem irlandês que apareceu no filme dos Simpsons, na qual lá, a Lisa se apaixona por ele, mas esse é daqueles típicos amores de verão, já que ele não aparece em mais nenhum momento na série após o filme. No filme, Colin é super talentoso e toca diversos instrumentos, além de ser um ótimo compositor. E ele conheceu a Lisa quando ele e sua família tentavam alertar a cidade sobre a poluição no ar, e eles acabaram descobrindo que os dois tinham bastante em comum. Suas únicas mini-aparições foram na abertura do episódio 401 da 19ª temporada. Ele adora voar e faz Dust, sei lá como se fala isso, que foi o primeiro episódio a ser exibido após o filme. Além disso, ele chega até uma breve aparição no episódio Lisa the Drama Queen, da 20ª temporada, como membro da classe de artes do centro de recriação. Mas parece que não há nada mais entre os dois, e possivelmente o Terminário, e desde então nunca mais viram um personagem na série. Esse é um cachorro-fada que se juntou a Timmy Turner, Wanda, Cosmos e Puffy na 9ª temporada de Padrinhos Mágicos, que embora se esforçasse muito para aparecer ao contrário, ele não tinha graça alguma, na minha humilde opinião. E devido a diversas críticas negativas recebidas, ele não apareceu em mais nenhum app da série após a 9ª temporada. Mobs do Minecraft que não receberam votação Durante os anos, a Minecon faz eventos para a votação de mobs para atualizações futuras, e consequentemente alguns desses mobs perderam e não foram adicionados no jogo, e entre eles estão o The Great Hunger, Barnacle e o The Witchfire, que perderam em 2017 para o Phantom que posteriormente foi adicionado no game, o Iceologer e a Mubilum, que perderam para a Lula Brilhante em 2020, The Glary e The Cooper Golem, que perderam para o Ally em 2021, que inclusive, essa última votação foi bem polêmica com várias pessoas chamando o Ally de inútil comparado aos outros. Recentemente na Minecon de 2022, mais 3 mobs estavam concorrendo para quem iria entrar no Minecraft em uma futura atualização, o Sniffer, o Rascal e o Tuffy Golem, na qual com 55,1% dos votos, o Sniffer foi o vencedor, e deixou o Rascal e o Tuffy Golem chupando o dedo. Oswald, o Coelho da Sorte Oswald The Lucky Rabbit é um personagem animado criado por Walt Disney, e Ubi e o Irkes, braço direito de Walt Disney para Universal Pictures. Aparecendo pela primeira vez no curta-metragem Troll e Trolls de 5 de setembro de 1927, Oswald é notável por sua capacidade de desmontar e remodelar suas partes do corpo à vontade. Ele é acreditado por ser pioneiro na animação de personalidade, que se refere a personagens de desenho animados que exibem emoções identificáveis. Devido a um desentendimento com o produtor Charles Mintz, que inclusive foi inspiração para o personagem Charles Mutz, principal vilão de Up, mas enfim, devido a esse desentendimento, a Disney acabou abandonando a série de Oswald. Juntos, a equipe que sobrou após a saída de Charles criaria de forma independente o icônico Mickey Mouse, o sucessor de Oswald, que permaneceria no Universal e teve até seu design mudado. Continua a aparecer em curta-metragens até 1938, curtas vezes que tinham aquele gravíssimo problema de estereotipação de afrodescendentes, mas isso não vem ao caso. Após isso, o personagem desapareceu completamente e entrou no lúmbo do esquecimento. Donkey Kong Jr. Donkey Kong Jr. é o segundo da geração de Donkey Kongs, em que se tornou o protagonista do jogo de mesmo nome. Ele é filho do Cranky Kong e Wrinkling Kong, e pai do atual Donkey Kong. Donkey Kong Jr. teve tanto sucesso que tinha até sua própria marca de serial nos anos 80, mas por algum motivo ele foi trocado. Que inclusive já citei aqui no vídeo, em que ele foi sucedido pelo seu filho Donkey Kong, fazendo com que Donkey Kong não aparecesse em mais nenhum jogo da franquia, aparecendo só em alguns jogos do Mario, como Mario Kart Series e Mario Tennis Series. O seu neto, Didi Kong, inicialmente surge como uma ideia para ser o Donkey Kong Jr., com um visual mais moderno, porém, preferiu não colocar ele como um novo personagem e não reutilizar o personagem antigo. O Topo do Iceberg Incidentals 70 Incidentals é o nome dado pela equipe de produção de Bob Esponja aos personagens usados de fundo na série. E é sério, o número de personagens utilizados, embora assistindo pareçam poucos, é enorme. E um desses Incidentals é o de número 70, um peixe marrom claro que apareceu pela primeira vez no episódio 6 da primeira temporada de Bob Esponja, chamado de Piclis, e foi projetado para ser um cliente do Siri Cascudo. O Incidentals 70 fez algumas aparições nas duas primeiras temporadas, principalmente como um dos personagens silenciosos de fundo. O último episódio que ele havia aparecido é o Natal Ken, da primeira temporada, que inclusive é um belo episódio. E depois disso, durante 20 anos, nunca mais utilizaram ele. E a sua existência virou um mistério. Até que em 2021, durante o quarto episódio de O Show do Patrick Estrela, chamado de A Venda de Garagem, ele aparece no parque utilizando uma camisa de número 70, referenciando ao número de seu modelo. Inclusive, parte das folhas de modelos dos Incidentals encontra-se perdida, já que algumas partes foram disponibilizadas pela própria equipe do desenho, mas muitas outras permaneceram indisponíveis. Concreto Concreto é uma série de quadrinhos criada e escrita por Paul Shadwick e publicada pela Dark Horse Comics pela primeira vez em 1896, ano que a editora foi fundada pelo escritor e produtor cinematográfico americano Mike Richards. Essa produtora pode não ser tão famosa como as maiores do mercado, Marvel e DC, porém tem grandes nomes na indústria que são ligados a ela, como Hellboy, Máscara, Robocop, Exterminador do Futuro, Shrek e até mesmo publicação de mangás, como Astro Boy, Berserk e Akira. Mas enfim, o assunto em questão é a série de quadrinhos do personagem concreto, que é o homem chamado de Ron Lightgo, que era um escritor de discurso políticos que teve seu cérebro transplantado em um grande corpo feito de pedra por alienígenas que haviam sequestrado ele. E embora tenha conseguido fugir para a Terra, ele agora é obrigado a viver com isso para sempre. E embora seja um super-herói com poderes de super-força e grande resistência na pele, raramente ele é visto em conflitos convencionais contra vilões, já que ele concentra todo o seu tempo e energia para testar os seus limites e em ações ativistas envolvendo política e ecologia. E apesar da série de quadrinhos do personagem ter ganho vários prêmios entre 88 e 89, e vários volumes da série sendo lançado após isso, o personagem é totalmente esquecido. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre ele, e só depois de muita pesquisa que enfim tinha informações sobre. O personagem tinha até um filme baseado nele que estava em pré-produção em 1990. Porém, o filme foi cancelado. Em 1º de janeiro de 2012, após algum tempo sem lançar nada sobre o personagem, sendo que a última publicação tinha sido feita em 2006, eles lançam um one-shot, chamado de Three Unas Pieces. Eu sei, meu inglês é muito bom. Mas depois disso, o personagem caiu do esquecimento de novo, e ninguém liga mais para ele. É duro falar isso, porém, é a verdade. Tiara Bubowski Mais conhecido como Tiara Cyberuski, e Princesa Tiara, é uma personagem jogável criada para os jogos Sonic Extreme e Sonic Mars, e feita pelo designer Chris Sam. Porém, a personagem, assim como os dois jogos, foi cancelada. Tiara foi descartada com jogos quando a dificuldade de desenvolvimento forçaram a equipe a se concentrar apenas no famoso Sonic the Hedgehog. Inicialmente, ela tinha sido projetada para ser, além de um interesse romântico de Sonic, uma personagem feminina corajosa, que poderia até igualar o Sonic, expressando o empoderamento feminino e quebrando o estereótipo dos jogos e não sendo uma típica dozena em perigo. Tiara foi a segunda personagem a ser descartada, sendo a outra Rony the Cat, de Sonic the Fighters, lançada em 1996. Damien, South Park. Damien Thorne é o filho de Satanás. Sim, é um pouco estranho, mas vindo de South Park é bem normal. A sua primeira aparição acontece no episódio 10 da primeira temporada da série, chamado de Damien, que foi lançado em 4 de fevereiro de 1998. Esse episódio, assim como outros da série, é bem bizarro, em que em um momento, temos Jesus batalhando contra Satan em um rig de boxe, em que Jesus ganha a batalha. Ah, e no início do episódio, ele havia transformado Kenny em um ornitorrinco após ele ser ignorado. E enfim, após esse episódio, nunca mais Damien teve tanto protagonismo assim na série, e foi retirado da história principal de South Park, só aparecendo agora como personagem de segundo plano em vários episódios como forma de easter egg. E após 16 anos em que falou pela última vez, ele recebe uma frase em South Park The Stick of Truth, um jogo de RPG da série que foi lançado em 2014. Na ocasião, ele é visto em uma sala de cinema, em que é possível interagir com o personagem de Damien. Outra curiosidade, é que o personagem é baseado em Damien Thorne, de The Homem, uma franquia de filme de horror, em que lá, ele é o anticristo, e o filho de Satan também. Herobrine. Esse aqui, é um dos mais conhecidos personagens desse iceberg, e por mim, deveria até estar na primeira camada. O Herobrine é um dos maiores ícones da história do Minecraft, sendo que qualquer pessoa que se preza que jogue Minecraft, já ouviu falar dele. Mas uma das maiores ironias que envolve o personagem, é que embora ele seja um dos maiores ícones do jogo, ele nunca sequer esteve presente em nenhuma versão, sendo uma das maiores lendas de todas. Herobrine não está no Minecraft sem o uso de mods, e nunca esteve. Não há referências a ele no código-fonte, e não há código para permitir que qualquer entidade haja como Herobrine. E quaisquer aparições de Herobrine, são causadas pela instalação de mods, ou por outro jogador usando a skin. E qualquer boato, história, adaptações, e possíveis prints, são criações de fãs, já que embora ele nunca tenha existido, o personagem criou uma legião de fãs. Uma dessas histórias que eu lembro ter ouvido, assim que eu comecei a jogar Minecraft em 2012, é a de que Herobrine era irmão de notch, que acabou se afogando, e desde então vivia assustando os jogadores de Minecraft. Lembro até de tutoriais, que envolviam invocar o Herobrine, com blocos de nether e ouro, que eu fazia cheio de medo, porém, não acontecia nada. A imagem mais famosa sobre Herobrine, foi postada em um reddit em 2012, e que contava a história de Herobrine. Porém, nada dessa história é real, e o maior mistério da imagem, é porque o jogador tinha feito duas picaretas de madeira. Goroshu Eu duvido muito que você tenha ouvido falar desse nome alguma vez na vida, porém, ele está ligado a um dos maiores ícones famosos da cultura nerd. Goroshu é o nome dado à evolução final original de Pikachu. Os responsáveis pelo primeiro game da franquia Pokémon Red e Blue, lançado em 1996, já revelaram em uma entrevista antiga que Raichu ainda teria uma evolução, que seria conhecido pelo nome de Goroshu. Lembrando que a versão Green foi lançada em 1996 também, porém no Oriente, em que foi lançado junto com a versão Red. Sendo assim, Red e Blue no Ocidente, e Red e Green no Oriente. A versão Blue só foi criada porque aqui no Ocidente, acharam os gráficos de Green muito ruins. E bem, pelo que foi descrito, Goroshu seria uma versão mais robusta de Raichu, que teria um par de chifres e espinhos saindo pelas costas. O sprite dele para o primeiro jogo chegou até a ser desenvolvido, e eu sinceramente achei muito legal. Sério, com certeza teria no meu time principal. E desse sprite, vários fãs fizeram fanarts, assim como vocês já viram aqui. E inicialmente, o Pokémon contaria com 190 Pokémons na primeira geração, e não 151. E isso abriria espaço para que Goroshu aparecesse na primeira geração da franquia. Porém, essa lista de 190 Pokémons sofreu um corte, e vários Pokémons assim como o Goroshu se foram. E caso o Goroshu não tivesse sido cortado, Pikachu seria um dos iniciais da primeira geração, assim como Charmander, Squirtle e Bubassauro. Mas como isso não aconteceu, posteriormente, em 1998, acabaram lançando o Pokémon Yellow, em que Pikachu era o inicial do game. E caso você esteja confuso pensando que Pikachu teria 4 evoluções, é porque talvez você não saiba que nessa época ainda não existia o Pichu, que só foi introduzido na segunda geração. Então por isso, Pikachu poderia ter o Goroshu em sua linha de evolução. O próprio Ken Sugimori, um dos grandes responsáveis pela franquia, explicou que o Goroshu foi cortado do jogo para dar equilíbrio ao game, o que deixa claro que ele iria ser muito poderoso. E a origem do nome Goroshu é bem simples. O nome faz referência a Gorogoro, o efeito sonoro que os japoneses usam para representar o barulho do trovão. Até por isso existe a Gorogoro no Mi, a fruto de Relâmpago em One Piece. Senhora Bello de 2016 Em 2016, estreou um novo reboot de Meninas Superpoderosas. E lá também continha a personagem Senhora Bello, aquela misteriosa mulher que só é mostrado do pescoço pra baixo, e ajuda o prefeito de Townsville em praticamente tudo. Porém, ela fez sua primeira e única aparição no episódio Bye Bye Bellum, que é o sétimo episódio da primeira temporada do reboot. Essa senhorita Bello é um pouco diferente, sendo um pouco mais dramática e sedutora. E isso foi intencional. No episódio Bye Bye Bellum, ela acaba saindo da cidade, na qual o prefeito muito triste, mostra uma carta na qual ela fala que havia saído para uma férias de mil dias, provavelmente anunciando que ela havia pedido demissão. E depois disso, nunca mais ela apareceu. E lembrando que essa é a versão de 2016, e eu sei que ela aparece diversas vezes, e também mostrou o rosto na primeira versão de 1998. Charlotte Brown Charlotte Brown é o nome de uma personagem de menor expressão da história em quadrinho Peanuts, de 1950, ou como conhecemos aqui no Brasil, a Turma do Charlie Brown, o famoso desenho do Snoopy, que foi criado em 1950 por Charlie Shoes. Mas enfim, Charlotte Brown, assim como dá pra facilmente perceber, tem o seu nome bem parecido com o de Charlie Brown. Isso porque ela inicialmente foi apresentada como uma contraparte de Charlie Brown, lugar esse que posteriormente seria ocupado por Sally, a irmã mais nova de Charlie Brown. A primeira vez que Charlotte apareceu nos quadrinhos foi em 30 de novembro de 1954, com a personalidade muito dominante e completamente debochada. Mas, as suas aparições nos quadrinhos foi bem pouca, fazendo apenas 10 aparições, sendo a última feita em 1º de fevereiro de 55, na qual ela foi alegado que era um personagem coadjuvante pouco utilizado, com um potencial cômico limitado. Posteriormente, as suas características de mandona e barulhenta seriam adaptadas em Lucy, que substituiu esse papel na trama. O que eu achei mais bizarro no desaparecimento desse personagem, é o fato de que nos anos 2000, foi revelado que uma fã da turma de Charlie Brown, chamada Elizabeth, havia escrito uma carta para Charlie Schultz, criador dos quadrinhos, em 1955, solicitando que ele removesse Charlotte Brown dos quadrinhos. Schultz respondeu que estaria disposto a fazer isso, mas disse que a pessoa que lhe escreveu, seria responsável pela morte de uma criança inocente. E Schultz concluiu a carta com a foto de Charlotte Brown com o machado na cabeça. Sim, bem bizarro. A carta foi postada na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, e está lá até hoje. Algumas tiras que apresentava Charlotte Brown foram incluídas no livro de 2001, Peanuts, The Art of Charlie Schultz. Todas as tiras com a personagem foram finalmente reproduzidas em 2004 e 2005, no segundo e terceiro volume de The Complete Peanuts. E outra curiosidade, é que embora ela nunca tenha aparecido nos desenhos dos quadrinhos, e nunca mais tenha aparecido em outros volumes do quadrinho principal, em 2015, 60 anos depois da última aparição nos quadrinhos, ela aparece no jogo mobile chamado Snoop Town Tale. Todos os personagens falsos de Five Nights at Freddy's. Bem, FNAF é com certeza uma das franquias de jogos mais conhecidas atualmente. E como o jogo tem toda a sua lore envolvendo os personagens, os fãs da série aproveitam para criar personagens fakes e inserirem na lore principal, que é cheia de teorias e mistérios. E bem, a lista de personagens é um pouco grande, então eu não vou dar muito detalhes sobre cada um. E a lista que eu estou pegando é de um fã do de FNAF, então caso falte algum, deixa aí nos comentários. E então vamos lá com a lista. Golden Toy Freddy, Uma Farsa de FNAF 2, Jack O'Trap de FNAF 4, Nightmare GG de FNAF War, Nightmare JJ de FNAF 4, Nightmare Shadow Freddy de FNAF 4, Phantom Bonnie de FNAF 3, Purple Guy Animatronic de FNAF 2, Freddy Trap de FNAF 6, Shadow BB de FNAF 2, Sinister Golden Freddy de Sinister Turmoil, Spark the Dog de FNAF 1, The Grey Puppet de FNAF 2, e Whiterat Toy Freddy de FNAF 2 e 3. Dr. Marvin Monroe Marvin Monroe é um psiquiatra, que em diversas ocasiões deu sua opinião em relação aos Simpsons, e além de tentar ajudá-los em alguns momentos em que ele acabou foi atrapalhando. Monroe anunciava em sua propaganda satisfação garantida ou dinheiro de volta, na ocasião em que os Simpsons foram atendidos em sua clínica, o resultado foi o dinheiro de volta. Mas bem, Dr. Monroe apareceu pela primeira vez no episódio Problemas em Casa, da primeira temporada, e ele foi conceitualmente morto durante a sétima temporada da série. O seu dublador não gostou da atenção vocal de interpretar as falas do personagem, e o criador da série, Matt Groening, não gostava particularmente do tom irritante da voz. Na estreia da sétima temporada da série, é revelado que um hospital recebeu o nome do aparentemente falecido Dr. Monroe, enquanto no episódio chamado de 138º episódio espetacular de Os Simpsons, implica fortemente que o psiquiatra realmente faleceu. O túmulo do Dr. Monroe até aparece durante a 11ª temporada da série, deixando mais na cara ainda que ele já se foi. Mas acontece que o Dr. Monroe não estava realmente morto. Ele aparece no lançamento do livro de Marge, na 15ª temporada da série, no episódio Desabafos de uma Dona de Casa Furiosa, ou seja, 14 longas temporadas sumidas depois, e ele aplaude a autora por seu livro chamado de Muito Psicológico. O episódio também revela que ele estava muito doente, depois que Marge reconhece que ele já estava desaparecido há algum tempo. Outra grande reviravolta acontece em A Casa da Árvore dos Horrores 27. Nesse episódio, Dr. Monroe faz uma aparição na forma de um fantasma, o que parece confirmar sua morte prematura. E é uma pequena confusão, já que a série matou o personagem pela segunda vez. E desde então, a sua existência, que já era um mistério, ficou ainda mais confusa. Black Jack, Bob Esponja. Black Jack é o primo musculoso presidiário de Bob Esponja, que aparece no 13º episódio da 5ª temporada da série, que recebe o mesmo nome dele. Ele é um personagem bem forte, que tem uma minhoca de estimação, e entra no típico estereótipo do cara durão que faz bullying com aqueles caras que ele acha ser mais fraco. Mas bem, a sua primeira e única aparição foi nesse justo episódio, Logo depois disso, ele nunca mais foi referenciado na série, se tornando um tremendo mistério, dando espaço para teorias, se ele voltou a ser preso novamente, ou se no meio desse caminho ele bateu as botas, ou até mesmo os dois. Águas rasas, Daniel Belker. Daniel Belker era um personagem nos estágios de demonstração de The Bob Espurger, como mostrado no conjunto de DVDs da primeira temporada completa. Ele foi definido para ser o filho mais velho da família, mas a equipe sentiu que ter dois filhos na mesma família não seria uma boa ideia. Então Daniel foi descartado após os estágios de demonstração do piloto, e substituído por uma versão feminina, conhecida hoje como Tina. Esse piloto de Bob Espurger é possível ser encontrado no YouTube, e conta atualmente com mais de 400 mil views. Embora seja impossível saber se Daniel Belker acabaria se saindo bem, os fãs do programa através dos comentários expressaram seu choque com a ausência de Tina no piloto, falando que o programa não poderia ter sobrevivido sem a Tina. Alguns fãs também comentaram que certos aspectos da personalidade de Tina, que foram explorados mais tarde na série, não teriam se traduzido bem para um personagem masculino, como a sua obsessão por meninos, bundas e fiques eróticas sobre seus amigos. Colcho é um personagem descartado de Os Vegetais. Ele é uma tordeira de cor escura, e isso é visto em um anúncio de revista cristã de 1993, que promoveu a estreia da série. Phil Fisker, criador do programa, afirma que a razão pelo qual ele foi descartado foi porque a tecnologia de computação gráfica limitada da época tornava muito difícil animá-lo. E de acordo com o Phil, em um dos seus tweets, ele perguntou a sua cunhada como ele deveria nomear o personagem, a qual ela respondeu Colcho, enquanto estava sentada no sofá, e o nome pegou. E bem, no final das contas ele foi substituído por Querte, o computador de receitas da bancada da cozinha da série. Redneck Kong O personagem apelidado de Redneck Kong, também conhecido como Hillbilly Kong, ou na tradução, Kong Caipira, era um Kong sem nome que deveria aparecer como um piloto jogável no jogo cancelado chamado Diddy Kong Pilot, para Game Boy Advancement. Esse jogo acabou sendo cancelado porque assim que mostraram o jogo para Nintendo, ela não curtiu muito, alegando que não fazia sentido voar para cima e para baixo em níveis planos, o que faz até um pouco de sentido. O Kong Caipira permaneceu sem nome até 2010, quando um funcionário anônimo da Harry, uma empresa britânica de videogames que desenvolveu muitos jogos da série Donkey Kong, revelou seu nome. O Kong Caipira aparentemente foi substituído por Candy Kong na tela de seleção de personagens, como visto em capturas de telas posteriores do jogo cancelado, o que implica que ele foi removido e substituído em estágios posteriores do desenvolvimento. Os seus dados são completamente removidos na compilação do jogo vazado, exceto pelo destaque de seleção do personagem, que não foi editado, pois até dava para selecionar ele, porém aparecia outro personagem quando você entrava na partida. Girasol de Fantasia Girasol é uma das personagens animadas da Sinfonia Pastorial do filme Fantasia lançada em 1940. Embora ela tenha aparecido no filme enquanto estava nos cinemas, ela foi removida de todos os lançamentos do filme desde 1969, devido a perpetuação de um estereótipo racista. E esse é um grande problema enfrentado por empresas que faziam animação na época, já que estereotipação dos personagens negros, embora pareça bizarra hoje, era totalmente normal na época. E hoje, depois de um belo tempo, elas foram obrigadas a cortar essas animações, por serem consideradas crime. Então, facilmente vendo uma animação antiga dos anos 30 e 40, a era de ouro das animações, você vai se deparar com personagens negros. Já que para os cartunistas da época, a forma estereotipada era o único jeito de retratar os personagens negros. E então, se um personagem era negro, automaticamente ele deveria ter lábios gigantes, acompanhados de lacinhos, enorme gosto por melancias e temperamento indolente, que não sofria dor. E também era propensa a preguiça, bebedeira, jogatinas, luxúria e danças e festas. Ou seja, literalmente um vagabundo. E nessa época, até os corvos das animações eram parte da grande estereotipação. E como exemplo, temos os corvos de Dumbo lançado em 1941. E para falar sobre a origem disso tudo, temos que falar de um cara, Thomas G. Rice, que era um comediante nova-iorquino, nascido no início do século XIX. E para dar aquela inovado no seu repertório, ele resolveu ir visitar o sul dos Estados Unidos para ter umas ideias e refrescar sua mente. Lá, ele descobriu que era o costume da galera branca comparar os seus escravos com corvos. E que os escravos, na hora do seu descanso, costumavam cantar uma canção cuja origem não se sabe, sobre uma figura lendária chamada Jim Crow. Então, como qualquer ser humano normal, entre muitas aspas, o homem simplesmente teve a ideia genial de pintar o seu rosto de preto e se apresentar em casas de show, onde cantava sua adaptação da música dos escravos, a música chamada Jump Jim Crow. Nessas apresentações, ele incorporava o que se achava ser o típico negro. Um cara burro, vestindo trapos, fazendo trapalhadas e andando de maneira boba por aí. E isso fez um sucesso tão grande que criou todo um gênero de apresentações semelhantes, os chamados The Minstrel Show. Um rolê onde se pagava pra ver diversos brancos fazendo blackface para imitar negros em situações cômicas e estereotipadas. Com o tempo, Jim Crow se tornou um sinônimo para negros americanos, usado pelos brancos para denotar como os negros eram inferiores e bem menos desenvolvidos intelectualmente. E essa imagem se manteve firme e forte por uma cacetada de tempo. E ainda hoje tem gente que defende isso. Não só pelos Estados Unidos, mas por todo lugar. A parada ficou tão forte que as leis de segregação racial imposta nos Estados Unidos ganharam o nome informal de leis de Jim Crow. E como se chamava o líder dos corvos de Dumbo? Exatamente, Jim Crow. E tudo isso não era uma coincidência. Uma parada bem bizarra, mas que aconteceu? E eu expliquei tudo isso para dar um contexto um pouco breve pra vocês. E o porquê não só a girassol, como vários outros personagens dessa época acabaram sendo descartados. Bosco Bosco é um personagem de desenho animado criado pelos animadores Hug Herman e Rudolf Ising. Bosco é o primeiro personagem recorrente na série de desenhos animados de Leon Schelzinger. E também é a estrela de mais de três dúzias de curtas Luna e Tunes lançadas pela Warner Bros. na décadas de 20 e 30. Schelzinger viu o filme de teste de Herman Ising e contratou os animadores para produzir desenhos animados em seu estúdio, pra ele vender pra Warner Bros. Bosco se tornou o veículo principal da nova série de desenhos animados Luna e Tunes do estúdio. Embora Herman e Ising tenham baseado a aparência do Bosco em Ferex ou Gato, Bosco obteve sua personalidade dos personagens blackface dos shows de Menestrel e Valdiville, populares na década de 30, que já foi citado no tópico anterior o quão errado é. Embora Ising negue isso. De acordo com os estereótipos dos shows de Menestrel, Bosco é natural em cantar, dançar e tocar qualquer instrumento que encontre. Na verdade, Bosco tinha a capacidade de tocar praticamente qualquer coisa como instrumento. E o Bosco chegaria a estrelar 39 filmes. E os seus desenhos são notáveis por seus enredos geralmente fracos e abundância de música, canto e dança. Em 1933, Herman e Ising romperam um contrato com Warner Bros. devido a disputas orçamentárias com Schelsinger. Tendo aprendido com as experiências de Walt Disney com o Oswald, o Coelho da Sorte, eles mantiveram cuidadosamente todos os direitos do personagem Bosco e levaram com eles. E acabaram encontrando um trabalho com a MGM, aquele iconic studio do Leão Rugino. Lá eles lançaram a série de desenhos animados Happy Harmonies, na qual depois de um tempo Bosco teve seu visual totalmente mudado. Fora um menino negro, com imaginação hiperativa, na qual era totalmente diferente do visual antigo de Bosco. E ficou irreconhecível. Esse Bosco redesenhado, que muitos consideram um personagem completamente diferente, apesar de ter o mesmo nome, estrelou apenas um pouco dos desenhos animados de Herman e Ising, que acabaram descontinuando o personagem, que ficou fora das telas por quase 60 anos. Até que em 1990, em um episódio da série de televisão Teeny Tunes Adventures, chamado de Field of Honey, Bosco aparece novamente, com um visual diferente, parecendo mais uma espécie de rato, semelhante às animações antigas. Provavelmente para não ofender os espectadores com suas características principais, que remetiam ao Blackface. Bosco também teve uma pequena referência em Space Jam, de 1996, aparecendo em um quadro na parede, mas dessa vez, em sua forma original. Fora que também ele apareceu em alguns DVDs, assim como esse, Looney Tunes Golden Collection Vol. 6, lançado em 2008, incluindo vários filmes de Bosco, em um disco totalmente dedicado ao Bosco, e outros personagens do início da década de 30. Fora essa aparição pequena, em um quadrinho dos Looney Tunes. Mas, desde a década de 30, nunca mais Bosco teve seu próprio desenho, se tornando um personagem esquecível. O Haluigi. Da mesma forma que as alegações de o Haluigi desbloqueável em Super Mario 64, surgiram rumores sobre o desbloqueio de o Haluigi como um personagem jogava em Super Mario 64 de DS. Como os outros três encanadores, Mario, Luigi e Wario, além de Yoshi, eram desbloqueáveis, a ausência de o Haluigi parecia ser suspeita para os fãs. Embora não sejam tão populares quanto ele e Israel, esses rumores ainda foram bastante populares por um tempo, graças a vazamentos falsos e imagens adulteradas. Assim como essa imagem digitalizada de um arquivo chamado Purple Prizes, postada por um usuário no DeviantArt em 2005, esse artigo sugere que o Haluigi pode ser desbloqueável no jogo, e fornece dicas para desbloqueá-lo, enviando o jogador em uma perseguição selvagem, para encontrar todas as estrelas e correr muito. Aí depois, um interruptor secreto revelaria a porta com o Haluigi. Muitas fontes afirmam que esse artigo foi apresentado no IGN, ou em uma edição da Nintendo Power. O artigo apresentava um modelo 3D personalizado de Haluigi, colocado em vários locais do jogo, e de acordo com esse artigo, o Haluigi teve saltos elásticos e uma transformação chamada Power Flower. Os jogadores interpretaram as vagas dicas do artigo de várias maneiras para tentar desbloquear o Haluigi, só que sem sucesso. Dois dias depois de postar a imagem, o criador da imagem revelou o que era uma piada do dia 1º de abril. No entanto, mesmo assim, parece que o artigo ainda circulou como verdade depois de um tempo. Também surgiu um boato de que o jogador poderia revelar e quebrar uma caixa preta contida no castelo, levando a sequência falsa de eventos que supostamente desbloquearia o Haluigi, e removeria a caixa da imagem da tela de seleção de arquivos. Mas bem, não se sabe se o Haluigi foi realmente planejado para o Super Mario 64 de DS, e tudo isso se torna falso. A aparição de Wario A aparição de Wario é uma entidade incomum de Super Mario 64, e talvez uma das lendas mais populares relacionadas ao jogo. A entidade se assemelha ao Wario, outro personagem estabelecido da série de Mario, que estava crescendo em popularidade com o lançamento de Super Mario 64. Apesar da negligência da Nintendo, é referenciada em seu painel Fox on Fun na E3 de 1996. E com essa aparição e o ressurgimento do fenômeno Super Mario 64 em 2020, a aparição de Wario cresceu para status de meme dentro da comunidade, e se tornou uma das anomalias mais conhecidas de Super Mario 64. Enfim, na época surgiram várias teorias a respeito dessa aparição, porém a mais popular é vinda do 4chan. E diz que a aparição de Wario é formada a partir dos desejos normais, e desejos subconscientes do jogador de vê-lo em Super Mario 64. Ela afirma que nem todos os jogadores podem explicar a aparição de Wario, e pode sofrer de sintomas semelhantes ao de um acidente vascular cerebral. A teoria também afirma que a aparição de Wario pode ter poderes além do próprio jogo. Ou seja, uma loucura total. Além de que ela vai contra muitas limitações registradas na personalização. Isso inclui sua suposta capacidade de ler os pensamentos e desejos do jogador, e em seguida sua capacidade de dar golpes no jogador. Embora os golpes dados aos jogadores possam ser reais, e causados pelo choque de experimentar a aparição de Wario, outra teoria afirma que ele poderia ser um boss não utilizado. Porém, nenhuma delas é confirmada, se tornando todas falsas. Bagan. Bom, o Bagan, que foi criado pela Toho Company, se trata de um Keiju, um gênero japonês de filmes de televisão com monstros gigantes. Um grande exemplo disso é o meu xará, o Godzilla. E bem, originalmente ele foi planejado para aparecer na série de filmes Godzilla, da Era Reizei, na qual além de Godzilla, foram introduzidos vários monstros. Porém, Bagan acabou sendo descartado, e é conhecido hoje como uma das criações mais fracassadas da Toho, já que esteve presente em vários roteiros, porém, ele nunca apareceu em nenhum, se tornando altamente obscuro. Além de que, com o passar dos anos, inúmeras versões do seu design foram feitas, dando fidelidade zero ao personagem. Bagan só apareceu oficialmente no jogo Super Godzilla, para o Super Nintendo, em 1993, onde ele era o chefão final, e também apareceu no jogo interativo Godzilla Movie Studio Tour, para a P6 de 98, em um design totalmente diferente. Mas, assim como já foi dito, há muitos anos atrás ele já era para ter sido introduzido, mas diversas ideias com ele foram engavetadas. Um caso enorme de má sorte, já que ele sempre perdeu seu lugar nas produções cinematográficas, porque a Toho preferia investir em alguma criatura já conhecida para ganhar em cima disso, como, por exemplo, o Mecha Godzilla, ou então, por problemas de orçamento, envolvendo as suas transformações, já que o personagem tinha três formas, e isso sairia muito caro, e como o personagem nunca havia aparecido, poderiam tomar um prejuízo muito grande. Águas Médias Lightning Rodrigues Lightning Rodrigues é um personagem de menor expressão de Tinho e Tum, de 1990. Rodrigues é um jovem rato marrom que usa um chapéu azul e branco, e uma camisa azul clara, e o seu nome é uma clara referência a Speed Gonzales, que conhecemos aqui no Brasil como Ligeirinho. Como foi confirmada em uma entrevista dada por Tom Ruger, na qual ele afirma que Lightning Rodrigues era para ser uma contraparte de Ligeirinho em Tinho e Tum. Rodrigues era estudante da Akimil University, e tinha como seu principal professor e mentor o Ligeirinho, e muitos acham que eles podem ter até uma certa ligação familiar, já que Lightning Rodrigues compartilha do mesmo sobrenome com Slowpoke Rodrigues, o primulento de Ligeirinho. Mas o que acontece é que o personagem teve pouco tempo de vida, já que só apareceu em apenas dois episódios, sendo aparições bem rápidas, o que consequentemente não deu tempo algum para o desenvolvimento do personagem. E quando perguntado sobre o personagem de Lightning Rodrigues, Tom Ruger afirmou que esse personagem nunca foi muito longe, já que eles já tinham um personagem muito rápido na série, o Little Beeper, uma versão mais nova do Papa Léguas, e uma versão mais nova de Ligeirinho não era uma das prioridades deles, já que o próprio Ligeirinho já estava enfrentando vários problemas em relação à estereotipação do povo latino-americano, e eles não estavam dispostos a criar mais problemas para eles. E desde então, nunca mais usaram o Lightning Rodrigues para nenhum outro programa. Red Feather Red Feather, ou Pena Vermelha, é um peru falante que deveria aparecer em Pocahontas como um dos ajudantes da personagem. Porém, por dois motivos ele foi retirado da animação. Primeiramente, a morte de John Candy, que era o ator que iria dublar ele, que morreu antes que pudessem terminar de gravar. E segundamente, a decisão de deixar os personagens animais do filme mudos. Ele chegou até a aparecer em um evento da Disney chamado de Draw to Animation, e teve seus modelos divulgados, mas no final das contas ele acabou sendo substituído por Miko, o Guaxinim. Elsa Walker Elsa Walker foi um universitário e motociclista que participava de corridas e estava matriculada na Runco University. Ela, junto com Leon, era uma das protagonistas de Resident Evil 1.5, só que posteriormente ela foi reconstruída e passou a ser chamada de Claire Hedgefield, na versão final de Resident Evil 2, que foi lançada em 1998. A Elsa chegou até a aparecer na revista The PlayStation, de 1996, inclusive na própria capa, a qual deu pra ver algumas características da personagem. Mas, assim que o protótipo de Resident Evil 1.5 foi descartado, os desenvolvedores começaram a transformar a Elsa na Claire Hedgefield, que apesar das mudanças no personagem, Claire ainda mantém grande parte do estilo de vida, a personalidade e os hobbies de Elsa, assim como o andar de moto. A sua linha de enredo no Resident Evil 2 é baseada em grande parte na trama de Elsa também, e a Elsa foi trocada para Claire Hedgefield na versão final, para que existisse um gancho entre o primeiro e o segundo jogo. E como Claire é irmã de Chris Hedgefield, a história onde Claire procurou por seu irmão, ainda colaborou para a criação de Resident Evil Code Verônica. Lala Vava, Laboratório de Dexter Olga, Astronomo 9, mais conhecido como Lala Vava, é uma garotinha malvada e malcriada que era rival de Didi, e também era a irmã mais nova de Mandark, aquele personagem que era rival de Dexter. E ela se tornou personagem desaparecido, porque foi o único episódio em que ela apareceu, sendo apenas citada em outros episódios. Algumas curiosidades sobre ela é que na versão original americana, ela e seu irmão Mandark são dublados pelo mesmo ator. Outro ponto é que após o filme Ego Drip de Dexter, a Lala Vava ela foi descartada, já que no filme eles contam a história de Mandark, que aparece sendo um filho único. E isso pode ter sido proposital ou até mesmo um erro, em que acabaram esquecendo de adicionar ela. E a Lala Vava é praticamente o oposto de Didi, sendo má, baixinha, coração sombrio, inteligente, cabelo preto, odeia seu irmão, é a irmã mais nova e sempre está com raiva. Ou seja, completamente ao contrário de Didi. Hinsatsuki A Hinsatsuki era a terceira personagem jogável de En Bond of Scalette Devil, ou como nós conhecemos, o Touhou, que posteriormente foi cortada da versão final do game, mas ainda foi capaz de deixar marcas no código fonte do jogo. Se você fizer um busque de texto nos arquivos de dados do jogo, você pode encontrar o nome de Satsuki Rin, bem próximo ao nome dos outros personagens jogáveis. E associada a ela estão os tipos de ataque, primeiramente o sinal de flor, e depois o sinal de vento. Um alegado retrato dela, se não o de outra personagem desconhecida, aparece na propaganda para o grupo team Xangai Alice no Kumikete, na primeira vez que o Touhou foi lançado. Hoje em dia você pode jogar com a Rin, com alguns mods que os fãs fizeram, e apesar dela nunca ter aparecido em um jogo, existe uma música temática feita por fãs para ela. Franklin, Vila Sesamo Roosevelt Franklin é um personagem que apareceu desde a primeira temporada da Vila Sesamo de 1970, até a sétima temporada de 1975. E nem é preciso dizer que o seu nome é uma referência direta ao ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Por um tempo, Roosevelt foi considerado um dos personagens principais da Vila Sesamo, tendo até seu próprio álbum nomeado de O Ano de Roosevelt Franklin, lançado em 1971. E apesar da popularidade significativa, ele começou a aparecer com menos frequência em episódios criados após meados da década de 70, até que não estivesse mais no elenco. E ele foi retirado do elenco após cartas reclamando do estereótipo negativo afro-americano, e porque sua escola primária turbulenta não era um bom exemplo para as crianças. No entanto, Roosevelt continua a fazer aparições em segmentos reutilizados na década de 80, em livros de histórias até 1996, e aparições bem recentes em especiais, como no especial de 40 anos da Vila Sesamo, em que inclusive aparece com o ator Paul Rudd, e em 2019 no especial de 50 anos da Vila Sesamo. O personagem em si era bem legal, porém acabou sofrendo várias críticas relacionadas a estereótipos, e os produtores resolveram tirar ele para não causar mais problemas. Skiddo Skiddo é um Pokémon do tipo Grama que foi introduzido na sexta geração de Pokémon e evolui para Go-Goat. Mas o fato que faz com que Skiddo seja um personagem perdido é que ele está disponível para ser pego apenas no Pokémon X e Y, desaparecendo das versões posteriores e mais atuais dos jogos de Pokémon. Porém, isso foi recentemente quebrado, já que no anúncio do novo jogo da franquia, Pokémon Scarlet e Violet, o Skiddo lhe aparece em certo momento do anúncio. BillyShares Para dar um contexto melhor para vocês sobre quem é BillyShares, precisamos primeiramente falar sobre a teoria em que o Beatle Paul McCartney está morto. Essa é uma teoria da conspiração bem famosa na década de 60, que alega que o músico inglês Paul McCartney dos Beatles morreu em 9 de novembro de 1966, e foi secretamente substituído por um sósia. Esse tal boato começou a circular por volta de 1967, mas cresceu em popularidade depois de ser divulgado nos campos universitários americanos, no final de 1969, em que começaram até a analisar a orelha de Paul e comparar ela, e simplesmente basearam a teoria em pistas supostamente percebidas em músicas e em capas de álbuns do Beatles. E é sério, as teorias são bem viajadas, igual essa na foto da bateria na capa do disco Sargento Peppers, que se você colocar um espelho horizontalmente cortando a frase Lona e Hertz, e olhar a combinação da parte de cima das letras com reflexo, surge a frase One He Die, referindo-se à morte de um dos Beatles. Ou nessa foto do suposto Paul, que tem no braço o insígnio onde está escrito OPD, que seria a sigla para Officielle Pronuncié de Dead, ou oficialmente considerado morto. Pois é, eu avisei que as teorias são bem bizarras. E bem, de acordo com a teoria, Paul McCartney teria morrido em um acidente de carro, e para poupar o público da tristeza, os Beatles sobreviventes o substituíram pelo vencedor de um concurso de sósias de Paul McCartney, às vezes identificado como William Campbell, William Sherris Campbell, ou então Billy Sherris. Depois a banda supostamente deixou mensagens em suas músicas e na capa dos álbuns para comunicar a verdade aos seus fãs, na qual inclui a foto da capa do álbum Abbey Road, de 1969, em que Paul McCartney é mostrado descalço e andando fora de sintonia com seus companheiros de banda. E enfim, esses humores diminuíram depois de uma entrevista com Paul McCartney, que estava recluso com sua família na Escócia, e que foi publicado na revista Life em novembro de 1969, com o título de que Paul ainda está entre nós, para calar a boca da teoria que já estava indo longe demais. E durante a década de 70, o fenômeno foi objeto de análise nos campos da sociologia, psicologia e comunicação, e o Paul parodiou a farsa com o título e a capa de seu álbum Ao Vivo, de 1993, com o título de que Paul está vivo. E em 2009, a revista Time incluiu Paul está morto, em sua reportagem sobre 10 das teorias da conspiração mais duradouras do mundo. Belok Belok é um personagem de Mortal Kombat que foi cortado antes de fazer parte da versão final do Mortal Kombat Gold, que é uma atualização do jogo Mortal Kombat 4 para o Sega Dreamcast. Ele chegou até a ser desenvolvido, mas a equipe decidiu não prosseguir com esse personagem. E em uma entrevista, a Eurocon, que foi a produtora que fez o Mortal Kombat Gold, sem querer deixou várias imagens de Belok circularem pela internet. Belok seria jogável, mas foi retirada pós-críticas do personagem, que tem sua aparência que lembra bastante o Diabo, mas duvido que seja por isso que ele foi cortado. Zebron Zebron é outro personagem de Mortal Kombat que acabou sendo cortado da versão final do game. O personagem era uma zebra antropomórfica alta que vestia um smoke, e que foi planejada para aparecer no Mortal Kombat Deadly Aliens. E de acordo com a sua história de fundo, Zebron era um príncipe que estava lutando pela liberdade de sua raça. Uma imagem dele foi originalmente postada no site oficial de Edboom, antes do lançamento do Mortal Kombat Aliança Mortal. Conhecido na época apenas como MK5, ele era pra ser apenas uma brincadeira pra mexer com os fãs, que aguardavam ansiosamente para qualquer informação sobre o jogo. Os criadores então adicionaram esta imagem no jogo Aliança Mortal, já que a imagem de Zebron está em The Crypt, que é um recurso especial contido em vários jogos da série de Mortal Kombat, onde você pode comprar itens como novos personagens, arenas e etc. E juntamente com a foto estava o comentário dos desenvolvedores, dizendo nunca fariam uma zebra. Ou não. No entanto, em Mortal Kombat Crypts existem vários desses esboços conceituais. Aparentemente, as artes conceituais de Zebron destinam-se a reforçar a ideia de que a equipe de design estava realmente considerando fazer Zebron um personagem jogável da série. Sven Hulk Sven Hulk era um personagem de Ren Stimp. Ele era um primo de Ren que havia vindo da Europa, e apareceu pela primeira vez no episódio da segunda temporada da série que tem o mesmo nome dele. Ao contrário de seu primo magro, agressivo e mal-humorado, ele era estúpido, inocente, amigável e de boa índole, mas também temia seu primo quando ele ficava bravo. O desenho de Ren Stimp por si só já era um pouco peculiar, mas esse episódio meio que bateu o recorde. Sendo um dos episódios mais censurados de toda a série, ele tem várias versões diferentes e cenas deletadas, antes e depois do episódio ser lançado. Acontece que há diversas cenas perturbadoras no episódio, assim como quando Sven mostra Stimp e a sua coleção de melecas, e também onde Ren fica com raiva de seu amigo e seu primo, e ameaça fazer coisas ruins com eles, como triturar seus ossos e se transformar em massa. E muitos espectadores achavam essa cena bizarra, e não só essa, como várias cenas foram cortadas. Essa última cena que eu citei por exemplo, só esteve presente em um storyboard da série, e foi cortada antes mesmo do episódio ser lançado. Ah, e vale lembrar que o desenho de Ren Stimp, ele foi banido da Nickelodeon, que era quem produzia ele. Afinal, o desenho tinha o hábito de praticar o humor negro, fazer insinuações sexuais, piadas adultas, escatológicas e praticar violência. E tudo isso era muito raro na década de 90. As críticas pelos pais das crianças que assistiam a Nickelodeon não diminuíram com o tempo. A empresa não gostou muito disso e posteriormente censurou a animação. Ou seja, a série não foi cancelada, ela foi banida da Nickelodeon em estúdios em 1996. Max Weinstein Max Weinstein é um contador judeu que apareceu em dois episódios de Family Guy. Primeiramente no episódio Quando Você Deseja Um Einstein, da terceira temporada, e retornando em Family Guy, da oitava temporada. Não tem muito o que dizer desse personagem, a não ser que ele ajudava os principais da série com assuntos relacionados à lei e também ao judaísmo. E que também fora esses dois episódios ele nunca mais apareceu na série. Até por causa disso ele se encontra nesse iceberg. Águas Profundas Personagem D de Pikmin Bom, Pikmin é uma série de jogos de estratégia em tempo real desenvolvida e publicada pela Nintendo e que foi feito para a plataforma Wii U. E bem, houve um personagem apresentado que nunca entrou no jogo e foi descartado? Ele foi exibido na E3 de 2012 e a única informação que tinham sobre ele era a letra D que estava embaixo dele. E em uma entrevista com Miyamoto, o grande design e produtor da Nintendo, que inclusive desenvolveu Pikmin também, ele afirma que havia três capitães jogáveis ao mesmo tempo, sugerindo então que o personagem D havia sido descartado, já que ele nunca foi mostrado em nenhuma filmagem. Como o alf, Brittany e Charlie tiveram a primeira letra de seu nome sobre sua arte na E3 de 2012, às vezes é sugerido pelos fãs que as características do personagem D foram dadas a Drake, a nave principal do jogo. Não se sabe se isso é verdade, mas é uma teoria bem ruim, já que Drake mostra poucos traços de caráter, até mesmo por ele ser uma máquina. E bem, uma possível razão para o descarte pode ter sido a constante troca de personagens, e adicionar um quarto personagem teria adicionado um certo caos ao jogo. The Mock Turtle The Mock Turtle, ou na tradução literal, tartaruga falsa, é um personagem fictício do famoso romance Alice no País das Maravilhas, criado pelo autor Lewis Carroll em 1865. Bem, ele é um personagem um pouco exótico, contando originalmente com a cabeça, patas traseiras e a cauda de uma vaca, e o corpo, casco e nadadeiras dianteiras de uma tartaruga marinha, que podem mudar de acordo com o veículo que ele é apresentado. E o seu nome é um trocadilho visual com a antiga sopa de tartaruga falsa, uma imitação da sopa de tartaruga verde feita com a cabeça, os cascos e a cauda de um bezerro. Enfim, a tartaruga falsa é um personagem meio melancólico, que anseia pateticamente pelos dias em que foi uma tartaruga real, então por isso que em quase todas as ocasiões que ela é apresentada, se encontra para baixo e triste. Inclusive, no filme de 1985, ela é feita pelo ex-Beatle Ringo Stark, e no filme de 1999, ela é feita pelo antigo Willy Wonka Jane Wyder. E também teve uma breve referência no filme dirigido pelo Tim Burton de 2010, e adivinhe, ela também estava triste lá. Mas enfim, o que tornou ela um personagem perdido, é que quando se tratava do desenvolvimento da animação da Disney, Alice no Países Maravilhas de 1951, a tartaruga falsa foi planejada para aparecer. No entanto, a tartaruga falsa ao lado do Joguadart e do Grifo foram descartadas por causa do ritmo, mas isso lhe impediu que ela aparecesse em diversas outras obras. Akira Akira é um personagem da série de jogos Virtua Fighter, um jogo de luta desenvolvido pela SEGA AM2, um estúdio de pesquisas e desenvolvimento da gigante SEGA. Enfim, ele foi publicado pela SEGA para o sistema da placa de arcade SEGA Model 1, em 1993, e é o primeiro jogo da série Virtua Fighter. Mas bem, o personagem Akira, que é o principal protagonista e mascote oficial da série Virtua Fighter, na verdade nem sempre foi assim. Em 2016, descobriram que ele anteriormente, antes mesmo do jogo ser lançado, ele tinha uma aparência muito mais raivosa, e o seu sobrenome também era diferente, sendo antes chamado de Akira Ryuzaki, e atualmente de Akira Yuki. Fora que o personagem também recebeu um redesenho, e essa versão protótipo não lançada ainda existe no código fonte do jogo. Magido Siba, conhecido também como Magido Abdu, é um lutador árabe no jogo Fighters Mega Mix. Mas acontece que ele é um personagem reaproveitado, já que ele já havia sido apresentado originalmente em 1993, nos protótipos do jogo Virtua Fighter, com seu nome de Siba. Como é possível ver nessa foto na parte de seleção de personagens do protótipo de Virtua Fighter 1, e também nessa revista da época em que ele aparece na capa. Mas acontece que antes da versão final do game ser lançada, ele foi substituído pelo Akira Yuki, que foi falado no tópico anterior. O seu rosto ainda chegou a aparecer em painéis de fliperamas dos Estados Unidos na época, mas com o nome de Akira, claramente como um erro dos produtores. Jeff Jeffrey Buckman, ou simplesmente Jeff, é mais um dos personagens de Virtua Fighter que foi descartado antes mesmo do jogo ser lançado. Ele era um daqueles típicos militares americanos de jogos de luta, assim como o Giddy de Street Fighter, ou então o Clark Steele de King of Fighters. E ele foi descoberto nos códigos fontes de Virtua Fighter, juntamente com os dois últimos personagens citados. A única coisa que foi reutilizada do personagem na série foi o seu nome, que virou Jeffrey. E deu origem a um personagem Jeffrey McWield, que é um personagem totalmente diferente de Jeff. Mas acontece que um dos diretores, o designer japonês Seichi Ishii, acabou mudando da SEGA para Nanko. Então a partir daí especula-se que o design de Jeff foi reutilizado para dar vida ao personagem Jack, que também é um militar, porém russo, mas lembra muito o personagem Jeff. E até mesmo o nome dos dois são semelhantes. Jango Brown Jango Brown é um personagem recorrente da série de Phineas e Ferb. E bem, ele é apresentado como um estudante de férias e também amigo de Phineas e Ferb. E uma das características dele é ser super talentoso entre aspas, sendo que ele sabe desenhar, pintar, tocar violino e surfar. A sua primeira aparição foi no episódio Festa de Terror na Praia com Gnomes de Jardim, da primeira temporada da série. E ele também teve bastante tempo de tela no episódio Olho sobre Kedis, também da primeira temporada. Fora que ele também fez uma pequena aparição no filme Phineas e Ferb, o filme Através da Segunda Dimensão, de 2011, dentro desse tubarão mecânico gigante. E essa última aparição foi no outro filme de Phineas e Ferb, o Candace Contra o Universo, de 2020. E tirando essas pequenas aparições em filmes, Jango participou de 15 episódios da série. Sendo essas grandes e pequenas participações, 6 delas foram na primeira temporada, 5 na segunda temporada, 1 na terceira temporada, e 3 na quarta temporada. O motivo dele aparecer aqui eu não sei muito bem, mas deve estar relacionado ao motivo de que quando o Jango aparece na primeira temporada, muitos pensavam que ele seria um personagem mais recorrente, assim como o Burford ou a Isabela. Porém, isso não aconteceu, e ele foi participando cada vez menos, sendo que na quarta e última temporada, ele só faz pequenas aparições como coadjuvante, e nem sequer tem falas. Ilusionista Um ilusionista é um ilíger não utilizado que lança feitiços e usa um arco como arma. Ele usa feitiço em si mesmo para defesa ou em um jogador quando ele está sendo atacado, e entre as suas habilidades está de aplicar efeito de cegueira no jogador e a de invocar duplicatas de si mesmo, se mostrando bem chatinho de ser derrotado. E ao contrário de outros ilígers, os ilusionistas não aparecem em mansões da floresta, invasões ou postos avançados de saqueadores, semelhante a um zumbi gigante não utilizado e ao cavalo zumbi. Eles não aparecem naturalmente em nenhum bioma, sendo precisos de comando para invocá-los. Mas apesar do ilusionista ser um personagem não utilizado em Minecraft, ele aparece em Minecraft Dungeons na DLC Creepy Winter como um boss do game, na qual ele tem a aparência um pouco diferente, com um manto roxo escuro e o olho vermelho. E os seus poderes são de dar cegueira no jogador, atirar flechas explosivas, se teletransportar e além, claro, de criar vários clones seus. Nigel Nigel era um transportador que deveria fazer parte da construtora da ilha de Sodor, do desenho Thomas e Seus Amigos. Ele foi desenvolvido por Robert Gaudi Galliers, diretor de arte de Thomas e Seus Amigos, mas não foi incluído em nenhum projeto dos episódios que foram produzidos e filmados para a série. E, posteriormente, ele foi descartado, provavelmente por haver outro transportador na companhia, o Nelson, que é um trator portador de cargas pesadas. E Robert Gaudi Galliers, quando foi perguntado sobre o motivo do porquê Nigel não foi utilizado, ele disse que não poderia responder a pergunta, deixando um mistério muito grande sobre o descarte do personagem. Little Giant Little Giant era uma locomotiva duplex de duas extremidades que foi planejada para fazer parte da Ferrovia Scarletway e introduzida na série 6 de Thomas e Seus Amigos. Ele também foi desenvolvido por Robert Gaudi Galliers, mas não foi incluído em nenhum roteiro dos episódios que foram produzidos e filmados para a série. E, posteriormente, também foi descartado. Esse personagem tinha uma característica bem marcante, por possuir duas personalidades opostas. Enquanto um lado parecia preocupado e desconfiado, o outro era super confiante e com risada sádica. Posteriormente, um personagem com a mesma característica também apareceria na série, o Mike Mack, que também é um locomotivo duplex com duas personalidades. E esse personagem foi introduzido dois anos depois que Robert Gaudi Galliers saiu da produção da série. Sunny Mulher e Aubrey Homem Durante o desenvolvimento de Omori, havia uma possibilidade de Sunny ser uma menina e Aubrey ser um menino, de acordo com esses sprites encontrados do jogo. Mas, na versão final do game, sabemos que isso não ocorreu. E essa ideia dos personagens foram descartadas, com Sunny sendo um menino e Aubrey sendo uma menina. Sim, é só isso. Guerreiros da Liberdade Descartados Os Guerreiros da Liberdade são lutadores de vários universos de Sonic. E também são os principais protagonistas da série de quadrinhos Sonic e Oorismo, seus spin-offs e suas adaptações. O grupo tem vários membros e é liderado pela Princesa Sally, que se uniram para se opor contra o governo tirânico do Dr. Eggman sobre o seu planeta. Mas bem, antes do estágio final, esse grupo teve uma versão protótipo, o Freedom Team, que era destinado a aparecer na série de televisão do Sonic de 1994. E embora eles tenham aparecido em várias imagens do show, eles acabaram sendo descartados da versão final. E esse grupo era composto pelo Sonic, a Princesa Acorn, Flicky, Porky Larrys, Tux, Johnny Lightfoot, Chirps e o Joey Sushi. Dois desses personagens foram posteriormente adaptados. O Johnny Lightfoot e o Porky Larrys. Ou então, Pocky e Picky. E quanto o nome da Princesa Acorn foi aplicado em uma nova personagem, que é a Princesa Sally? Snailcorn. Snailcorn são criaturas meio lesmas e umilcórnios, que na verdade não se parecem com nenhum dos dois. Mas eles têm casco e chifre, e atacam e tentam derrubá-lo. E a única maneira de vencê-los é fazer o mesmo com eles. E essa única aparição foi no jogo New Super Mario Bros. E desde então, ele nunca mais foi usado em nenhum jogo da Nintendo. Mr. Woods Mr. Woods é o principal antagonista do livro Goosebumps Night Offline Dunn. Ele foi criado pelo mesmo bruxo malvado que fez o Slap the Dunn. Mr. Woods nunca apareceu na série de TV Goosebumps, possivelmente porque o livro em que ele apareceu era muito violento. O curioso é que o Slap é mostrado na série de TV com cabelo ruivo, apesar de que nos livros ele tem cabelo preto. O que pode sugerir que ele originalmente deveria ser o Mr. Woods, antes do episódio ser cancelado. Escuridão Saber do planeta Dinossauro Dinossauro Planet foi um videogame desenvolvido pela Harry para o Nintendo 64 em 2001. Porém, posteriormente ele foi cancelado e convertido no título do Nintendo GameCube Star Fox Adventures. E bem, o Saber é um personagem não utilizado, que foi criado pela Harry com a intenção de ser um dos principais protagonistas de Dinossauro Planet ao lado de Cristal. Ele acabou sendo cortado e substituído por Fox McCloud, quando o jogo foi descartado e transformado em Star Fox Adventures. E embora o Saber tenha sido descartado, o personagem que substituiu ele, o Fox McCloud, é bem parecido com ele. Então a mudança não foi tão significativa. Ivan, o motociclista espacial Ivan, o The Space Biker, é o apelido dado para o modelo do personagem original do protagonista de Half Life, o Gordon Freeman, que foi cortado de Half Life. Projetado pelo ilustrador Chuck Jones, essa versão de Gordon tinha uma barba cheia e grande, típica de um lenhador, que o fazia parecer com um motociclista estereotipado. E também um traje verde acinzentado, que lembrava um traje espacial, daí o apelido Ivan, um motociclista espacial. Ele também tinha um corte de cabelo plano e sem óculos, e a barba foi fortemente reduzida para eventualmente se transformar no cavanhaque atual de Gordon Freeman. O modelo Doctor.MDL ainda pode ser encontrado nos arquivos do jogo Half Life, mas ele não pode ser aberto porque usa uma versão anterior do formato MDL, porém ele é compilado corretamente para o Half Life Source, tornando ele visível e utilizado na versão Source. E na opinião de alguns testadores, Ivan parecia um vagabundo sem teto, o que eu não discordo. Rusty The Cat. Rusty The Cat é um personagem aposentado da Chuck & Cheese, que era uma rede de restaurantes estadunidenses de entretenimento em família. Ela é conhecida pela sua vasta programação infantil, das quais incluem serviço de pizza, festas, brinquedos e jogos de arcade. No entanto, era mais popular por fazer o uso de bonecos animatrônicos, incluindo seu mascote, o rato Chuck & Cheese, que dá o nome à pizzaria. E essa rede de restaurantes é muito famosa por um acontecimento peculiar que deu origem a uma enorme franquia de jogos de terror. Em 1993, um ex-funcionário da Chuck & Cheese de Aurora, no estado do Colorado, chamado de Nathan Dunlap, de 19 anos, frustrado após ter sido demitido, retorna ao restaurante buscando vingança. E chegando lá, ele mata os quatro funcionários e deixa um quinto gravemente ferido. E após isso, ele fugiu, mas pouco tempo depois ele foi preso, três anos depois ele foi julgado por seus atos e condenado à morte, previsto para 2013. Porém, depois de muito embrólio e processos legais, ainda hoje ele se encontra vivo. E a sua condenação de morte foi suspensa por um governador do Colorado, e hoje ele se encontra no corredor da morte sem liberdade condicional. Ou seja, ele vai ficar preso pra sempre. Todo esse caso deu origem à enorme franquia de jogos Five Nights at Freddy's, que tem como seus principais personagens os animatronics. E enfim, voltando para o Crush The Cat, ele estreou com o resto da Pizza Time Players em maio de 77, no primeiro estabelecimento da rede que ficava em São José, na Califórnia. E ele foi apelidado de The Cat's Meow, e cantava e contava piadas. E era o braço direito de Chuck E. O primeiro animatrônico de Crush tinha bigodes, sombrancelhas pretas e orelhas mais altas. E em 78 ele sofreu uma atualização. O Crush da segunda geração não tinha bigodes, tinha olhos de gato mais realistas e orelhas mais curtas. Além de ser uma figura 3D com a cabeça giratória e a capacidade de mover os dois braços. E era igualmente aterrorizante igual todos os outros animatronics, na minha humilde opinião. Depois de aparecer nas duas primeiras fitas, Crush foi substituído por Mr. Munch, em 1978, tornando-se o primeiro personagem da franquia a ser aposentado. E em 11 de junho de 2020, após problemas com a pandemia, o movimento dos estabelecimentos baixaram muito, e quem já tinha um esquema de delivery passou na frente, e a pizzaria Chuck E. Cheese declarou falência. Mas em 30 de dezembro do mesmo ano, eles conseguiram se adaptar com os problemas. E após o pagamento de uma dívida de mais de 705 milhões de dólares, eles conseguiram se reestruturar financeiramente, sob o novo proprietário e o novo conselho de liderança. Geralmente referido simplesmente como 5, ele é um personagem masculino da história em quadrinhos da turma do Charlie Brown. O 5 explica na tira de 1 de outubro de 1963, que seu pai é um revoltado com a prepoderância dos números na vida das pessoas, e acabou mudando todos os nomes de sua família para números, inclusive o seu. E quando questionado por Lucy se essa era a maneira de protestar do seu pai, 5 responde que na verdade essa era a maneira de ceder de seu pai. Mas acontece que alguns anos após a primeira aparição, o 5 começou a aparecer mais como um personagem ocasional de fundo, e desapareceu completamente dos quadrinhos após 22 de maio de 1983. Mas ele ainda continua aparecendo em outras obras de Charlie Brown, tendo uma lista completa no fandom da série. E uma das curiosidades era que o sobrenome de 5, o número 95472, era o CEP da cidade Sebastopol, no estado da Califórnia, que era onde Charlie Schultz, criador dos quadrinhos, residia na época que escreveu o quadrinho. Lehman Lehman foi um dos personagens principais da história em quadrinhos de Garfield. Ele era amigo e colega de quarto de John e o proprietário original de Odd. A história em quadrinhos tinha Lehman como um dos 4 personagens principais, ao lado de Garfield, John e Odd. Porém, posteriormente o elenco principal foi se reduzindo, e ele foi aparecendo raramente nos quadrinhos, até quando Lehman foi removido de vez da tira pelo cartunista e criador dos quadrinhos de Garfield, Jim Davis, em 1983. Mas o seu desaparecimento não tinha sido bem elaborado e explicado na época, e isso meio que acabou virando um mistério. E o Lehman acabou se tornando uma espécie de fantasma, em que alguns leitores lembravam, mas não conseguiam explicar o porquê e onde ele desapareceu. Inúmeras explicações fora da história em quadrinhos foram dadas para o desaparecimento de Lehman, fazendo com que até criasse um jogo de flash chamado Caça ao Tesouro Assustador, em que em um determinado momento, Lehman aparece preso em um cativeiro. E no Caça ao Tesouro Assustador 2, a cabeça de Lehman aparece dentro de um forno de um fogão. Uma das teorias que rolavam era que John tivesse sequestrado Lehman por algum motivo, e esses benditos jogos de Caça ao Tesouro Assustador foram criados após o lançamento do livro comemorativo de 20 anos de Garfield, que foi publicado em 24 de fevereiro de 1998, e que uma das sessões é chamada de Top 10 Explicações para o Desaparecimento de Lehman. E entre essas 10 explicações, tenha não olho para o porão de John. E esse jogo explicaria o porquê não devemos olhar o porão de John, tornando o Desaparecimento de Lehman um pouco macabro, porém é só uma teoria. E em 2012, Lehman apareceria no desenho da Cartoon O Show de Garfield, no episódio chamado Long Lost Lehman, que seria dividido em 4 partes, onde Odd lembra de ser o dono original e Garfield John e ele saem à procura de Lehman. Até que na parte 4 desse episódio, eles encontram ele na Austrália. E ele explica que ele estava com um grupo em uma floresta à procura do Zabadoo, que é uma espécie de Yeti. Até que ele acabou se desviando do grupo, encontrou Zabadoo e acabou caindo do desfiladeiro. E Zabadoo, na verdade, era um médico aposentado chamado Sam, que acabou salvando Lima e os dois viviam na floresta protegendo os animais. Yammer Yammer é um personagem sombrio, assustador e misterioso que apareceu no jogo Bob Esponja Salva o Dia. Um jogo de puzzle online criado pelo Nickelodeon, em que o jogador resolve o quebra-cabeça para ajudar o Bob Esponja a salvar o dia. E bem, o Yammer era para ser um personagem que ia aparecer no jogo, porém ele não foi usado na versão final do game. Porém, permaneceu nos códigos e posteriormente ele foi achado em 2020 nos arquivos do jogo por um youtuber americano chamado Odd Reader, que fez um vídeo enquanto estava vasculhando os arquivos do jogo e acabou encontrando isso nos arquivos. E o personagem recebeu esse nome de Yammer porque ele era para fazer o barulho de um quando visse um bolo. O personagem nunca aparece no jogo, levando muitos a se perguntarem se o personagem era algum tipo de easter egg ou foi incluído por motivos mais sinistros. Scooby-Doo Scooby-Doo é um primo de Scooby-Doo, mas em alguns episódios o Scooby-Doo foi erroneamente identificado com o irmão de Scooby-Doo, mas o certo mesmo é que eles são primos. Scooby-Doo é um dogue alemão cinza com manchas pretas nas costas, dentes grandes e que usa um chapéu e coleira vermelha. Ele fez a sua primeira aparição em 25 de setembro de 1976, porém ele participou apenas de 4 episódios, e depois disso ele desapareceu, só sendo visto nas introduções. E embora ele tenha participado apenas de 4 episódios, ele continua aparecendo até a temporada acabar. Bernadão O Bernadão, conhecido também como o primeiro emo dos quadrinhos brasileiros, era um personagem antigo da Turma da Mônica. Ele usava roupas pretas, cabelo caído e tinha os olhos semi-fechados. Além disso, ele sempre ficava triste porque as pessoas o excluíam por causa de sua má sorte, que era a sua maior característica. Ele também era distraído e atrapalhado, e sempre causava algum acidente ou acabava se envolvendo em apuros. E os temas principais de suas histórias giravam em torno de seu azar. Mas bem, ele teve sua primeira aparição no quadrinho de número 229 de Cebolinha, lançado em júri de 2005, e teve no total 8 aparições nos quadrinhos da Turma da Mônica, contando grandes e pequenas aparições. Mas com o tempo, infelizmente, o personagem acabou perdendo a sua importância, até chegar ao ponto de ser totalmente esquecido pelos roteiristas. O que chega a ser uma ironia do destino, já que ele sempre ficava triste porque as pessoas excluíam ele, até que os próprios roteiristas esquecessem do personagem. Pobre Bernadão. O Abismo Sister Sonic Sister Sonic é um rebrand cancelado do RPG de plataforma Popful Meio, anunciado no final de 1992, para a plataforma de Mega CD, e que seria o primeiro RPG da franquia. Originalmente, o plano era substituir o elenco existente do jogo por personagens que der Sonic the Hedgehog, incluindo uma irmã há muito tempo perdida de Sonic, a Sister Sonic, que chegou até a ser mencionada na revista EGM em agosto de 1993. Mas, devido a um grande número de cartas de pessoas irritadas enviadas à equipe da SEGA Falcon por fãs do jogo original para PC, foi decidido cancelar essa mudança, e em vez disso optar por portar diretamente o jogo Popful Meio para o Mega CD. Por causa do cancelamento desse jogo, a franquia de Sonic não apresentaria um RPG até 2008, quando Sonic Chronicles the Dark Brotherhood foi desenvolvido pela SEGA em conjunto com a BioWare. E de acordo com a revista EGM, esse cenário foi um ótimo exemplo do poder de influência que o consumidor tem sobre as decisões de uma empresa de videogames. E por ter pouco tempo de vida, a personagem não recebeu sequer o nome. Era chamada apenas de Sister Sonic, e o seu design no game não foi feito, ou pelo menos não foi revelado. E as artes atuais da personagem são especulações juntando características com os personagens originais de Popful Meio. Taru 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 é um dos personagens do jogo Puyo Puyo, uma série de jogos eletrônicos de quebra-cabeça criadas pela Compile e que desde 1998 a segue a própria etária da franquia, com a maioria dos lançamentos sendo feitos depois de 2001, sendo desenvolvidos pela Sonic Team. O Taru Taru, também conhecido como Tartar, é um aluno da Primp Magic School, e ele tinha um visual bem característico com roupas azuis e sendo bem grande. Ele só apareceu em dois jogos da franquia, Puyo Puyo Fervor, lançado originalmente em 2003, e Puyo Puyo Fervor 2, lançado em 2005. E desde então, por razões desconhecidas, ele não apareceu como personagem em mais nenhum jogo da franquia, apenas como referência de quests, no jogo Puyo Puyo Quest e Puyo Puyo Quest Arcade. A Koala A Koala é uma prima sem nome dos ursinhos carinhosos, que teria estreado como parte do material dos ursinhos carinhosos dos anos 80. No final dos anos 80, a artista dos ursinhos carinhosos, Helena Kuchari, que foi convidada pela empresa America Greets para criar um outro primo dos ursinhos carinhosos. A arte inicial e um protótipo de pelúcia da personagem foram feitos, porém a Koala sequer foi nomeada e acabou sendo cortada da produção antes mesmo de ir ao ar. A linha Porygon Porygon é um Pokémon do tipo normal introduzido na primeira geração de Pokémon, e ele possui duas evoluções. O Porygon 2, que é obtido através da troca com um Porygon segurando um upgrade, e o Porygon Z, que é obtido quando trocam um Porygon 2 usando um W's Disk. E bom, esse Pokémon tem uma história bem famosa que praticamente todo mundo que acompanha um anime de Pokémon desde a primeira geração sabe. Mas bem, a história consiste no episódio 38 de Pokémon lançado no dia 16 de dezembro de 1997 no Japão, e que tinha o nome de Porygon, o Guerreiro Virtual. E nesse episódio é apresentado o Porygon, sua origem e suas habilidades. Mas o que acontece é que esse episódio fez com que mais de 600 crianças no Japão fossem transferidas para os hospitais de ambulância por causa de sintomas semelhantes a convulsões e epilepsia, devido a muitas cenas piscantes contidas com efeitos estrobocóbicos em vários pontos do episódio. E consequentemente, isso fez com que o episódio fosse banido e nunca mais fosse ao ar em nenhum lugar do mundo. E desde então, o Porygon e a sua linha evolutiva nunca tiveram mais um papel principal no anime, apenas com pequenas aparições e referências. Uncle Sammy Uncle Sammy, ou Grandpa Sammy, era um personagem cortado que pode ter sido planejado para seu avô de Papyrus e Sans, e o seu nome era para ser referência à fonte semi-serife. Assim como outros personagens e seus netos também fazem referência às fontes, nesse caso a Comic Sans e Papyrus. Ele seria um personagem de apoio à história, nos ajudando a juntar peças e provas da vida de Gester, e provavelmente outras coisas não explicadas no jogo. Mas bem, a versão coreana da demo de Undertale, que é baseada em uma versão anterior da demo de Undertale em inglês, também contém evidência sugerindo que o telefonema que o protagonista recebe em Snowden Forest foi planejado para ser usado para Grant Passemi falando com o personagem. Além de que muitas pessoas teorizam que esse personagem foi cortado para dar origem ao WD Gester, o que pode estar relacionado a um tweet de Toby Fox, o criador de Undertale, em que ele mostra a arte conceitual de Papyrus, e na mesma imagem havia uma nota dizendo que Papyrus tinha um nomeado, que teve seus substantivos censurados. E é possível que isso se refira a Gester, devido à teoria popular de que Gester está relacionado a Sans e Papyrus de alguma forma, mas também pode se referir ao Uncle Sam. Brutus. Não é o de The Boys. Brutus o Bulldog era um possível personagem que apareceria em Animal Crossing lançado pelo Nintendo em 2001, em que os fãs do Animal Crossing original para o GameCube começaram a espalhar a história de um aldeão malvado chamado Brutus, que se mudaria para a vila do jogador se o jogador ficasse longe da sua vila por muito tempo. Brutus, também conhecido como Berts, era supostamente um cão roxo ou preto com uma camisa preta e olhos vermelhos brilhantes, e ao se mudar para a vila, Brutus fazia muitas coisas inusitadas, como falar em códigos binários e travar o jogo quando o jogador entrava na sua casa. Porém, apenas uma captura de tela de Brutus é conhecida, e já foi confirmado que ela é falsa, além de que nenhum desenvolvedor do jogo falou sobre ele, e nem encontraram resquícios de códigos dele contido no jogo, tornando ele apenas uma lenda criada pelos jogadores, que até hoje criam conteúdo relacionado ao personagem. O Lingo. LH. LH é o modelo beta não utilizado do jogo Luigi's Benchus, lançado em 14 de setembro de 2001, em que alguns dizem que ele é um chefe não utilizado do jogo. O seu design, que tem uma aparência de inacabado, consistia em um corpo totalmente pálido e com formas estranhas, com braços longos, além de faltar a cabeça, o que fazia um pouco de sentido, já que os inimigos do jogo consistiam em fantasmas. Ele foi encontrado nos arquivos do jogo Luigi's Menchus, e por lá encontraram a informação de que o modelo foi feito um mês antes da E3 de 2001, evento em que o jogo foi apresentado. E ele contém seis animações, e recebe esse nome devido ao nome do arquivo dele encontrado ser elh.czp, e também porque não existia um nome oficial dado para a entidade, já que ela sequer foi usada no game. Pai e irmã de Cartman. O pai e a irmã de Cartman são personagens que apareceram na primeira versão do episódio piloto de South Park, que foi exibido em 1996, em que Cartman se pergunta se sua mãe está preocupada com ele por demorar muito. Daí corta para a sala de jantar deles, e ela percebe que algo está faltando ao servir o marido e a filha. Então ela percebe que é a manteiga. E nessa justa cena é possível ver bem visivelmente um quadro com Cartman, sua mãe, seu pai e sua irmã. E também seu pai e sua irmã estão sentados na mesa. E essa cena acabou sendo deletada por decisão de Trey e Matt, criadores da série. Já que eles resolveram que Cartman não precisava de uma família maior, e a sua mãe era o suficiente. E a identidade de sua paternidade permaneceu dublada em Mistério até a 14ª temporada, quando no episódio com o título de 200 é confirmado que Jack Terniman, que foi apresentado na 5ª temporada, é o pai biológico de Cartman. E o seu único irmão canônico é o seu meu irmão malvado, Scott Terniman. E o louco é que até a 14ª temporada, muitos acreditavam que a mãe de Cartman era o pai dele também, porque possivelmente ela era hemafrodita, mas foi desmitido no episódio 200. Bulburbs azuis e amarelos Bulburbs são predadores e inimigos mais comuns, padrões e conhecidos da série de jogos Pikmin. E eles são divididos em várias espécies. Mas bem, sabe-se que existia duas espécies de Bulburbs na beta de Pikmin 2, que não chegaram na versão final do jogo lançado para a plataforma GameCube em 2004. Os Bulburbs azuis e amarelos, que podem ser vistos em algumas gameplays exibidas na E3 de 2003. E é possível que os Bulburbs azuis tenham sido substituídos pelos Bulburbs peludos e os Bulburbs de neve. E os Bulburbs amarelos foram substituídos pelos Bulburbs laranjas e os Bulburbs laranjas anões. Peço desculpa pela minha pronúncia de Bulburbs, eu não sei falar esse nome. Chuckie Cunningham Chuckie era um personagem de Happy Days, um sitcom americano que foi ao ar pela primeira vez em 15 de janeiro de 1974 e ficou no ar até 24 de setembro de 1984 e que era exibido pela ABC. Bom, o Chuckie raramente era visto nos episódios das duas primeiras temporadas da série, desapareceu sem explicação alguma após a segunda temporada, e o seu desaparecimento deu origem ao termo pejorativo Síndrome de Chuckie Cunningham, que era usado para descrever personagens de TV que foram retirados de programa sem qualquer explicação ou despedidas em seus shows. Com episódios posteriores do programa roteirizados como se o personagem nunca tivesse existido, que é o que acontece com Chuckie Cunningham e com muitos outros personagens, inclusive citados aqui nesse iceberg. A série não deu explicação alguma sobre o desaparecimento de Chuckie, mas a explicação mais popular desenvolvida para a ausência dele é que ele foi para a faculdade com a bolsa de estudos esportiva. Enfim pessoal, esse foi o iceberg de hoje, muito obrigado a vocês que viram o vídeo até aqui, vocês são só da limonada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e inscrição, e caso você tenha alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez, e bye bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri